E aí, Clashalda aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Resident Evil 2, jogo de terror para Playstation 4, Xbox One, computador, remake, né? Remake do clássico. E vamos lá, vamos jogar mais uma área hoje. Muito bem, no último vídeo a gente escapou da delegacia, né? Pela garagem. E agora a gente vai passear aqui pelo lado de fora, conversar um pouquinho com a Ada. E é isso, a gente vai até aqui a loja de armas. Não tem nada aqui fora de equipamento, tanto que o mapa não mostra. Mas aqui na loja de shopping, na loja de armas a gente vai fazer a festa. Aqui o Rodoanel ainda não tá pronto. Vamos lá. Eu acho legal a quantidade de coisa jogada na rua que tem pra tudo que é lado. Ó, abriu a loja de armas. É a coisa que a gente faz aqui. Vou pegar o upgrade aqui, de shotgun pra shotgun. Essa combina, ó. Agora cabe mais bala. Granate. O que mais? Mais bala pra nossa... Desertigo. Então a gente vai ter uma historinha aqui, muito emocionante. Um desfecho bastante desagradável. Salvamos. Ele tá contando um pouquinho pra gente o que que tá acontecendo, né? Aqui não tem nada. E a gente já vai entrar aqui no esgoto, que é a próxima área do jogo. Obrigado. Não consigo imaginar um real cientista estar aqui. Dizendo o HQ, isso entra em um lugar que está acontecendo. Vamos lá. Os esgoto estão dirigidos pela cidade. Como eles poderiam ter uma cirurgia sem as autoridades a saberem? Bem-vindo à América Corporal. A Umbrellas controlam a cidade de Blackburn City por anos. Jesus! Muito bem. Aquele earthquake? Eu tenho certeza que não me ajudou a sair. O que diabos? O que diabos? O que diabos não sabe o que está aqui? Muito bem. Pra matar esse bicho, a gente não precisa de nada, senão uma bala. Vamos salvar, como sempre. Mesmo não tendo necessidade, porque tem um auto-save logo em diante. Salvamos o Leon. Aqui tem mais balas. Mais balas nunca é demais. Mais balas nunca é demais. Não é tão tarde para o Leon voltar. A chance. Você está ficando com medo até o final. Eu tenho uma animação, e lá vem o jacaré. Nossa, que legal. Já se bateria? Você está ficando com medo, sóisses... O que você quer? O outro... Aqui! O que eu vou fazer? Aqui! O que você quer dizer? O leão ainda não entendeu o que era um jacaré? Ah mano, o que que é isso? Você disse que o vírus tornou pessoas em monstros, não reptílios Ele não é muito inteligente, né? Só ele não assustado Ele tá tudo sujo de esgoto O dedo da mão dele Mais real que minha mão Vamos lá, Adair Essa guria parece minha esposa Apesar dessa ser chinesa Eles vendem os monstros, eles vendem os vírus que eles fazem E a neta é quem faz os vírus Como assustado que aquele alígato foi O próximo ponto Chega logo Muito bem Aqui a gente vai ter mais uma animaçãozinha Ah não Tem um save antes Que não pode deixar de ser feito A gente salva bastante porque a gente tem preguiça de refazer os pontos Tudo bem Agora tem uma animação aí Onde a cientista A Ada confronta a cientista E o Leon toma um tiro Então a gente vai jogar um pouquinho com Quadra É meio tenso, viu? Vai ter essa arma E ela é hacker Vai arrancar aqui os equipamentos E vai estragando tudo O que a gente vai fazer é só esse trechinho com ela Não sei, viu? Depende do meu humor Barata pra caramba Barata pra caramba Ligou Quebrou Quebrou o ventilador Já usa de novo Tem munição em algum lugar aqui? Nem lembro, viu? Muito bem de volta aqui O... Onde a gente estava antes A gente tomou um leve desacerto Nossa, cara Que que é isso, hein? Erramos Três tiros E ela tem pouca munição, viu? O B Vamos ver se a gente consegue agora, viu? Pegar um pouquinho mais de munição Não O que temos aqui? Ah, uma granada Esse aqui é tão grande, a gente está com dificuldade de acertar ele Não é acreditável A gente ativou o que tinha que ativar Dessa vez sem surpresa E vamos O elevadorzinho, está lá cientista Agora a gente vai passar por um momento de tensão Porque nunca é fácil Lá vem, lá vem Ai meu nosso, esqueci de abrir a porta Abre a porta, o que é isso? Nossa, por que que não abriu? Vou tentar trazer ele para cá Acho que a gente não segurou o botão até o fim Na ansiedade Se a gente consegue dar uma segurada nele aqui Nossa, com corpo O cara está arrumando chapéu que não tem É brincadeira É brincadeira hein Muito bem Sabe chance? A gente perdeu a nossa chance Nossa, mas ele ficou bem no meio da porta Nossa, agora ele ficou bem no meio da porta Pior já passou? Não sei Mas a gente cometeu todos os erros que podia cometer Com toda certeza A gente vai fazer o seguinte A gente vai abrir aqui Essa porta Aqui em cima Ela está sofrendo Mais um Comemorando Beleza A gente abre a porta E Corre aqui embaixo Salvar, claro né Tá bem Agora a gente vai pegar um item importante Que a gente vai usar até o final do jogo Que é a pulseira Está com um zumbi aqui Mas não precisa esquentar a cabeça Que é um zumbi O menor dos problemas Ele está tipo dentro de um incinerador E aqui A gente tem que procurar De onde vem a energia E eu não estou achando não Ah tá A energia não é ativa até Terminar o diálogo Com a mulher que colocou a gente Dentro do incinerador Tem que fazer Hackear aí As partes do incinerador Para conseguir sair Que é meio tenso Confesso Mas mesmo depois Que acaba o tempo Ainda assim É possível É possível Se safar Até uns 5 segundos Depois que acaba Depois que acaba O tempo Agora a gente está meio mal Só que vai ficar bem pior A gente vai subir aqui O cientista vai derrubar a gente E a gente vai praticamente Ficar morto E aí a gente volta com o leão Aqui com o leão Pelo menos até O primeiro save Senão vai ficar muito longo O vídeo Igual tem ficado Aí os vídeos 40 minutos Não Esse primeiro save Não Esse primeiro save Não Muito curto Muito curto Primeira parte aqui É tranquila Muito tranquila Muito fácil A gente vai entrando aqui Que cheirinho gostoso Que delícia Aqui a gente tem Esse negócio Que a gente vai precisar De um item Importante Pra continuar No jogo A gente vai chegar aqui Numa área Que tem muito monstro Muito zumbi O videotape Interessante Esses videotape Pra Nossa Hoje Hoje eu não tô bom não Viu Minha mira normalmente Não é boa Mas hoje Tá de parabéns Tô até com receio De usar o meu Meu revolver Que eu mais gosto Aqui Essa porta trancada Serve pra ir pra delegacia A porta direita Essa porta também É trancada Aqui a gente Não pega isso Agora Só vai embora Acho que não tem nada Ali mesmo Pra pegar Se é pego Uma faca Isso vai ser Bastante útil A gente já tá Com uma faca equipada Então Tá certinho E agora Começa A desacerta De verdade Até então Era só A brincadeira O tamanho Desculpa Que tem aqui Eu já poderia Guardar Essa chave Tá ali O bichão Vocês viram Né Uma pasta De amendoim Agora Isso aqui Ó Erramos O time Boa Saímos fora O negócio Não é perder tempo Com esse bichão Não Viu É muita bala Pra derrubar Melhor dar o dibre E preserva o equipamento Tô Tô Confirindo aí Quanto tempo Se passou Tá bem Essa leitura Dinâmica Então a gente Colocar a bala Vamos descartar Isso aqui Já usamos A pena Não gosto Descartar Item Não Mas Paciência Aí Ó Mais duas balitas Shotgun Pra que na nossa Leitura dinâmica Aqui Tinha Solução O azul Vamos ficar sem Muito bem Era aqui Que eu queria chegar Se a gente Pode ver o clipe O que que rolo aí Nesse esgoto Essa filmagem Meio estranha Olha os ratinhos Comendo o vírus Os guarda Tomando um desacerto Do monstro Que é o G Tá bem Aqui é o Pozzomai Com o bocadinho Do jogo A gente não vai Encher com ele Agora Vou estar na guarda Alguma coisa Se aqui Dá pra armazenar Não vamos usar Isso aqui Recupera um pouco De vida Dá pra armazenar Fita Dá pra armazenar Aqui Uma erva Bastante erva Roxa E combinar Aqui Pólvora Vou tirar Combinar Aqui Isso Mais bala De short gun Que a gente vai precisar Bastante Muito bem Muito bem Tem mais um zumbi Vale a pena Fazer isso Pra tirar Eles de circulação Aqui o cofre Com o código Mais difícil Do jogo Dois, doze e o outro Tá escrito lado Isso que é segurança A gente já combina Aqui com a nossa Shotgun Ela vai ficando Mais Nervosa Agora aqui Eu não sei Se tem mais algo Viu Mais uma plantinha Muita planta roxa E rosa Mas Ah O mais importante O Tzinho Aqui E aqui O que mais Isso aqui Tá ensinando Pra gente Que tá escrito Do lado Do Do lado Do cofre A senha Eu acho que é isso Por hoje Viu pessoal Já tá bom A gente tomou uns Desacertos Que impediu Que a gente Avançasse mais Hoje O tempo é curto Vamos salvar E encerrar Aqui também tem O mapa do esgoto Pra dar uma olhadinha Não é muito grande Mas ele é bastante Difícil de avançar Próximo episódio A gente conclui O esgoto Direito a chefe Tudo mais Fica assim Gostar Deixa o like Se inscreva no canal Dando de nossos vídeos A gente tá fazendo Resident Evil 2 Remake Completo Não é muito Prática nossa Jogar esse tipo de jogo Mais moderno Mas a gente recebeu Um presente Do Destino Inexorável Nosso parceiro De canal E ficamos muito contentes Vamos fazer aí Tanto com o Leão Quanto com a Claire Deixa um comentário aí Pra gente A gente sempre gosta De estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade